Galera, estou aqui em Ruim Ultimate Weapons Basicamente é uma ruína aí, você vai ter que lutar contra outros players E sem escolher sua classificação aqui, né? Aí o que acontece, eu vou gente, é que eu poderia ter esse demônio aqui Tempestade, Brawler, que é dureza força Esse aqui é queimando, área dano, dano em área eu gosto, amo dano em área A Tordoa Relâmpago também é legal Mas eu quero com esse daqui, porque eu, com parada de fogo, eu acho interessante, viu? Então vamos entrar aqui nesse jogo magnífico Lembrando que ele simplesmente colocou aqui uma roupa pra mim Não, não, eu quero minha skin de avatar do Roblox, né? Simples assim, ó, já vou pegar aqui minhas itens aqui, né? Meu dinheiro aqui também E pra quem quiser jogar, gente, tá na descrição pra vocês, tá? Então aproveitem agora, vamos jogar o jogo aí, beleza? E daí o que acontece, gente? Eu posso melhorar minha arma, deixar mais poderosa Eu só sei que eu vou desbloquear esse cajado aqui quando eliminar 100 jogadores Não demora tanto assim, porque parece que não é 100 jogadores no total Conta de um jeito diferente, se eu não me engano, né? Tem o modo FK Tem o modo prático, né? Pra você treinar E o arsenal, onde você começa a fazer upgrade na seu tipo de arma Beleza? Vamos dar início, então, a nossa brincadeirinha aqui Simplesmente, eu vou partir pra pancadaria Eu tô nem vendo, ó, tem uns caras brigando aqui, ó Eu vou aproveitar a situação aqui, ó Pra eliminar esse maluco aqui, ó O maluco é bom, o maluco é bom Ele tá correndo, ele tá correndo O maluco é bom, o maluco é bom Toma! Toma, bolinho de fogo nele Ah, morri! Corre, doido! Corre, Bacon! Você vai morrer, Bacon, é? Toma! Ah, minha habilidade não ativou Não ativei minha habilidade Tá de brincadeira, gente Acabei sendo finalizado ali Isso foi uma situação meio triste pra mim Mas eu vou recuperar Eu vou voltar com tudo Lembrando que esse poderzinho número 1 aí Meu, essa minha skill Ela, no início, já tá desbloqueada Ó o cara ali, gente Hora da vingança Ah, não consegui atingir ele Peguei ele pelas costas Não corra, não Não corra, não O maluco tá correndo de mim Ele vai ativar a habilidade Ele vai ativar a habilidade contra mim Olha aí, o cara tá me batendo Sendo em relar em mim O cara tá de hack Morreu O cara tá usando algum hack Não é possível Vamos pra briga novamente, então Dessa vez, esse papelzinho meu Eu vou acertar em alguém Vou destruir A pessoa que eu atingi Olha lá o amiguinho ali, gente Ó Morreu Ah, seu fraco Derrotei ele Usei minha ult nele Opa Opa Toma Bolinho de fogo Detonei outro Ah, já matei 13, gente Ou seja, quer dizer Isso não significa que Ai, meu Deus Eu tô brabão Destruidor de lares Não, não é assim que funciona Opa, já peguei mais uma habilidade aqui O maluco Quer me pegar com vida baixa? Quer pegar com vida baixa? Venha, seu fraco Venha, seu fraco Derrotei ele ainda Corre, doido Corre, doido Vamos nadando Vamos nadando Ai, credo Água Ai Meu Deus, que medo Ativou a atlassofobia aqui do nada É muito escuro O fundo da água, mano Eu vou ser eliminado por outra pessoa Para não perder pra ele Eu não quero perder pro mesmo maluco Ô, alguém me ajuda Ah, eu preciso de vida Tem vida ali, gente Calma aí Vou pegar isso aqui, ó Opa Tem vida bem aqui, ó Aê Agora eu vou tentar brigar contra o maluco lá, hein Se ele vir Bacon Bacon Versus bacon aqui, ó Aqui não tá de brincadeira não, ó Aqui não tá de brincadeira não, Bacon Tem que brigar, Bacon Tem que cair na porrada, Bacon Toma Tem que brigar, amigo Ó, ó Ele vai voltar à vida Volte a vinda então, amiguinho Bora, vamos Vem me em frente Me em frente, ó Ó Tô Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara é louco Ah, morreu Gente, ele Ele fica vivo temporariamente Por causa de um anel ali, tá Então é assim que funciona a habilidade dele Cara, esse jogo é incrível É muito legal, cara E agora Quem que vai tirar, hein Minha habilidade máxima aqui Tô procurando o indivíduo Pra fazer isso Ó Não vou aceitar ir pra esse evento Não quero Olha ali O O maluco é rápido Não quero mais brigar com ele O cara O cara tá cheatado Parece Ficou lagado Eu não sei o que ele tá acontecendo ali com ele Ó Eu não encontro ninguém pra brigar Achei E Toma Não Eu e ele foi junto Ressuscita, ressuscita Rápido Rápido Ele vai levantar primeiro Ah Não Não Toma Bola de fogo Eliminei ele Meu Deus Eu pulei bem na hora Eu tô muito brabo, cara Que isso Eu tô muito brabo, brabo, brabo Brabo demais Não é possível eu conseguir fazer isso com esse maluco Que dano, hein Ó O maluco de hacker mesmo O maluco tá usando o hacker de verdade mesmo Agora eu descobri que é realmente ele Ah, cara Os caras querem lutar usando o hacker contra mim É assim, amiguinho, ó Toma Eita, ele vai voltar com tudo, hein Vai voltar com tudo, bicho Bicho é brabo Opa Pega aqui, recarga Não O cara, ele Gente, por um tempo, gente Olha, ele ressuscita Mas ele fica muito brabo Muito brabo E agora eu posso melhorar meu arsenal Eu posso fazer upgrade, gente Só que eu não tenho dinheiro pra isso, né E eu já tenho como pegar aqui, ó Outras coisas aqui Beleza Vamos pegar algumas paradas que eu preciso Que eu já consegui Não tenho mais nada pra desbloquear aqui Mas tô quase lá desbloqueando Meu novo cajado, hein Quase Muito quase Toma 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 Cadê ele? Ah, ele tá revivendo Corre Corre O maluco tá revivendo O maluco é brabo Corre, pega a vida Pega a vida Ai, ai Socorro Socorro Toma Você pode estar com velocidade, amigo Mas eu não desisto não, eu Não desisto, galera Infelizmente, acabei perdendo o jogo Mas tudo bem Faz parte Beacon Eu vou ter que capturar você, Beacon Ah, tá de brincadeira, hein Esse Beacon fazendo isso contra mim Eu não posso deixar Não posso deixar Sinto muito, Beacon Mas é isso que aconteceu com você Peraí que acabou Deixei cair ouro aqui Boa, peguei mais ouro Tô precisando Prestei 300 de ouro, gente Pra, né Pra evoluir minha arma aí Eu vou procurar de todo jeito Isso aqui, ó Vai me dar mais um Um livrinho desse Mais uma habilidade Maravilha Ó, tem um bichão aqui De ouro aqui Com certeza Esse dummy aqui Ele vai me dar Ele vai me dar aí Mais um Mais uma grana muito boa E daí eu vou poder levar Minha arma Opa, o maluco Tá vindo, ó Ah, eu usei a habilidade Errado Usei a habilidade Errado Mas não vou perder Pra esse cara Eu não perco pra você Seu ruim Usei a bola de fogo Já era Acabei com o indivíduo Esse golden aqui É meu Ele queria roubar Meu golden, gente Ó, não vai roubar Meu golden Nossa, quanto ouro Meu Deus Ó, preciso pegar Mais um livrinho aqui, né Pra recuperar minha habilidade Ah, isso aqui não é um livrinho não Isso aqui é pra deixar Eu mais forte por um tempo Toma Não Perdi, gente Ele veio ativando a habilidade Berserker Sei lá Que parada que é aquilo Mas sei que o cara Fica muito brabo Bacon Você de novo Vai vir pra minha Vai vir pra minha área aqui Bacon Adeus, Bacon Eu tive que fazer isso, Bacon Simplesmente Não teve jeito Tem que pegar os mais fracos Porque eu também sou fraco No momento Eu não sou pro player, gente Eu tô melhorando aos pouquinhos aqui, né Quero evoluir Isso aqui é realmente um PVP Ih, tanto, meus amigos Isso aqui, ó É um PVP Opa, pulei muito alto agora Nem entendi como que eu fiz isso Opa O cara correu Mesmo correndo, amigo Você não vai escapar de mim Você não vai escapar de mim Mas não vai mesmo, ó Toma Cai daí Cai daí Que eu que tô mandando Tive que ativar minha habilidade ali na hora Não queria ter gastado ela Mas tudo bem Mais um pra coleção Sai Não Ai, morri Os caras jogam muito com foice, velho Mas eu preferi escajado até agora, hein Escajado é bem legal Pra assaltar as bolas de fogo Opa Transforme-se em vários objetos Não Eu tenho que ter mais skill No momento, aquela skill ali pra mim Ela tá uma maravilha Então eu vou manter por enquanto com ela Eu vou ficar com ela até o momento Depois eu decido o que eu faço Ó, eu peguei uma bomba aqui do nada Ó, cajado Ganhei outro cajado agora Um tipo de cajado diferente Maravilha Recompensas Tem muita recompensa aqui Eu vou ganhar muita coisa Meu Deus Olha o tanto de recompensa que eu peguei Se eu ganhar um novo cajado Provavelmente, hein Mais um cajado diferente ainda Do que aquele ali Mais bonito Eu quero um cajadão brabão mesmo assim Sabe Cajadão lendário eu quero Eu quero nem saber Os caras tudo de foice E de lança E eu vou tá brabo aqui Com esse daqui, ó Eu quero esse aqui Ou esse daqui Nossa, esses aqui são brabos, hein Ó, coloque O top 100 na tabela Da classificação de área Nossa Pelo visto, gente Aquele ali, ó Esse aqui tem mais dano Mas não sei o que muda entre eles Por que que esse aqui tem mais dano? Pra quê? Por quê? Eu vou com ele Só pra ver o que acontece, tá? Ó Isso é equipar isso aqui Pronto, equipar isso aqui Vamos ver se com ele é legal Se funciona, ó Parece ser interessante Eu vou pegar aqui, ó Um pouco de Qual que é a habilidade dele? Bom, a habilidade dele Não parece ser aquela Das mais bravas possíveis Ô, o cara sumiu Ele transformou em objeto Toma Ele é mais lento, gente, ó Eu acho que tô prevendo no outro mesmo Tô preferindo o outro Não adianta Isso aqui é mais lerdo Eu prefiro que seja mais rápido Ah, já entrei direto Deu ruim Só que esse é tipo Uma lança Ele meio que me joga pra frente Aê, eliminei o carinha Eu não curti tanto assim Isso aqui não, hein O louco Meu Deus Que habilidade é essa? O dano dele é demorado mais, gente Só que a habilidade dele final Ela é muito insana Vocês viram a bola de fogo Que eu lancei aqui no mapa? Mandei um mau gritão Que isso? Insano demais Eu vou utilizar essa parada Eu vou chegar aqui, ó Vou encontrar indivíduo pra mim atacar Ó, tem alguns indivíduos ali Vou usar a habilidade agora Toma Opa, o cara ressuscitou Corre, doido Corre, o maluco ressuscitou Ah, é? Aqui, ó Toma Toma Ah, consegui Opa Não, bacon Calma, bacon Toma, bacon Isso vai levar um dano agora Eita Não foi dessa vez Toma, bacon Uma sorrinha, bacon Calma, bacon É brincadeira, bacon É brincadeira Toma, bacon Agora vem Vem, bacon Vem Eu sou um fujão? Eu sou um fujão? Sou Me transformei por um segundo ali Um fujão Mas tudo bem Já me recuperei Já Eita, desviei legal, gente Mas dessa vez eu vou morrer Dessa vez não vai ter escapatória não, hein Tenho certeza disso Dessa vez eu morro, certeza Não Não Não, bacon O bacon Matador Tá atrás de mim Opa, briga aí, bacon Com ele aí Briga aí com ele Enquanto eu corro Briga contra ele Enquanto eu tô correndo Vem atrás de mim agora Venha Ó, eu vou lançar a habilidade, hein Ó Mentira que não pegou Ah, cara Que azar Minha habilidade nem tava completa Ai, gente Quase morri Me escondi aqui O maluco tá atrás de mim aqui ainda Não Não Ai Triste Fui capturado Não acredito Ainda não Com desbloquear o que eu queria ainda Infelizmente Mas eu vou conseguir Vou causar destruição Eu acho que, gente Eu prefiro o outro mesmo Bolinha de fogo é mais interessante aqui, ó É realmente mais interessante Eu vou fazer o pigrede dele Já fiz Ó Como esse aqui é outro Eu acho que eu vou guardar dinheiro pra ele, hein Ó Tem isso aqui também Essa bomba de fogo aqui Eu não sei Bomba de fogo Explode em contato Acendendo inimigos por Um dano Não Eu prefiro esse livro aqui mesmo, ó Eu gosto da destruição Eu gosto do caos Agora vamos pra cima deles Bora, Bacon Vamos mostrar pra todo mundo Do que você é capaz Esse Bacon, ele fica invisível Ele tava invisível, cara O ataque é ele, gente Invisívelzão mesmo É uma habilidade que ele usou O cara atravessando a parede Eu acho que não é habilidade não, hein Eu só acho Vou lá saber Opa Encontrei indivíduos aqui, ó Indivíduos aqui Interessante, não é mesmo? Ó, ó, ó Toma Ah, o cara correu O maluco é um funjão Toma Eita Deu ruim Ai, ai, ai Ai, ai Revive, revive Rápido Rápido Calma aí Opa, opa Opa Aí Somos equipe Estamos em equipe Estamos em equipe Elimina ele Rápido Rápido Nós dois Morreu Com isso mesmo Não entendi Não Eu não entendi Essa agora, hein Nós dois Perdeu O cara 53 ali De eliminações Pelo que diz Pelo menos Estou muito em cima E eu queria Ser o mais eliminador Aqui Desse Desse Mapa Mas No momento Ainda não sou Velocidade Ultram Velocidade máxima Aqui, ó Preciso encontrar alguém Ó, estou encontrando Uma pessoa ali Já Minha estamina Está acabando Os caras estão Correndo muito Meu Deus Deixa eu brigar Também Ali, gente Ó Toma Pipoquei alguém Beacon Sai daí, Beacon Sai daí, Beacon Você é fraco, Beacon Você é um fraco Ó, o cara vai vir ali Ele vai vir ali Ele se transformou Aquela ali é meu parceiro, ó Aquela ali é meu parceiro Salvei ele Ele tem um negócio Ah, morreu Estou quase conseguindo, gente Sem kills Se eu conseguir antes do tempo Ô, louco Quero usar a habilidade em mim Ele gastou uma ult em mim Talvez seja a página também A paginazinha Eu vou usar nesses caras aqui mesmo, ó Ah, minha habilidade é um cocô, né Também Meu Deus Que Cagada Que é minha habilidade Opa Morri, morri, morri Ai, ai, ai Ô, vim ganhou aí Rapidão 85 Mas se o tempo acabar É um determinado tempo aí que existe Se o tempo acabar Já era Eu preciso concluir a missão Toma Nos dois Toma Eliminei Ih Eliminei 100 Alcancei a 100 Uhul Consegui finalmente Mostrar O meu valor Até que o maluco pelas costas Ele continua correndo Ah, o outro correu também Tá muito rápido Aquele ali deve ser o mais poderoso Fora eu Ele é o que mais eliminou pessoas Certeza Opa Eu tô Fiquei forte por um tempo, hein Eu tô fortinho por um tempo Certeza Só que minha habilidade ainda Eu não consigo ativar ela Ó, esse aqui é meu amigo É meu amigo Não, não é Ele não Não sei se é ainda Acho que é É temporariamente É meu amigo O cara é um ninja da folha Toma, ninja da folha Vamos ver se você Quer conhecer a verdade Opa Ressuscita, ressuscita Rápido Alguém vai eliminar nós dois Rápido Ah, cara Não posso perder pra você agora Não agora Não Dessa vez eu perdi, gente Dessa vez ela levantou Ao mesmo tempo Só que dessa Eu perdi mesmo Ó, vamos lá Pegar meu prêmio então De 100 kills Eu fiz minhas 100 kills Agora sim Olha a minha espadona aqui Meu Deus Que braba Ó, no nível 4 Ela tá nível 2, né Ah, tanto faz Essa aqui, ó É a mesma coisa que essa daqui Então se eu levar ela mais uma vez Mais uma vez Eu liberei um novo espaço E daí eu posso usar uma outra habilidade Ah, cara Agora vocês estão muito perdidos Vocês estão muito prejudicados, amiguinhos Agora vocês vão ver só Tem isso aqui também, né Vou clicar nele só pra dizer que eu cliquei Não preciso disso Eu quero dano em área Eu quero destruição Vamos pra cima deles então Gente, lembrando que o dano aumenta bem pouquinho Então Quem tiver mais Mais elevado Sua arma Vai dar um pouquinho A mais de dano Que faz um pouquinho de diferença, tá Então vamos dar início aqui de novo E vou pra cima Esse jogo Sério, meu Tô me divertindo demais Ó, opa O cara correu Vai explodir Assim que eu tocar nele, gente Ó Vai explodir Ó, explodir Ah, derrubei Resuscita Rápido Ah, já era Já era Os caras estão tudo contra mim aqui Ah, é assim? Vocês querem assim mesmo? Ó, eliminei alguém Eu acho, hein Opa Sai O cara não morreu, gente Acho que ele ia morrer Vou participar, gente Da batalha aqui, ó Tô participando da batalha Me enfrentem Me enfrentem Me enfrentem Toma Um já era Agora eu vou morrer Ai Socorro Ai Mas o que ele tem que fazer aqui É destruir as paradas ali É Ah lá, o cara se transformando Em guarda-chuva do nada Ele quer me eliminar Ele tá vindo aqui já Tá vindo aqui Ele acho que tá me enganando Ele acho que tá me enganando alguém Não é possível coisa dessa Toma Não 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 Eu não queria perder agora Eu queria sobreviver até o final Ou seja, ó Os que são espertos Eles sobrevivem Até o final Escondido Depois eles vão pra cima Essa é a ideia Ó Tomou ele E agora, ó Eu piso ainda em cima Nossa Fatality Opa 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 Calma aí, amiguinho Toma aí Você não queria brigar comigo? Vem brigar agora Ah Eu tô mudando também Nessa bolinha de fogo O problema é esse, né Mas essa aqui não Dessa aqui não tô mudando não, ó Ah E ninguém tá mandando agora Pronto Não Toma Levanta, levanta, levanta Levanta mais rápido E vai, 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 vai Levantei primeiro Ah Tá de sacanagem Que ele conseguiu combar em mim Ele conseguiu, gente Bloquear Que a lança dele Ela faz isso, né A minha não tem essa habilidade Eu tenho um bolinho de fogo Mas eu utilizei ela logo antes Burro demais Ó Tomou Opa Aí eu me queimo junto Mas eu sou burro mesmo, hein Mas se é assim, ó Já Taco-lhe fogo nesse carinha aqui, ó Pra me vingar Mas os caras Vem me atacar junto, ó Tô em primeiro Tô em primeiro Olha lá eu Ha 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 Bacon hard Em primeiro Respeita a minha história, malucos Ah Acertou nesse carinha aqui Tá de brincadeira comigo Mas agora, ó Não vou acertar em mim, não Bola de fogo, hein Acertei todos eles lá Queimei todo mundo Opa Peguei você, maluco Não vai correr mais, não Diminthi não escapa, não, hein Diminthi não escapa, não Você tem aparência de pro-play? Tem, mas Agora eu morri Agora não teve jeito mais Tomei uma surra da Mia Nossa, eliminei um monte de uma vez O cara tá correndo O maluco tá correndo Ele usa habilidade suprema em mim Ele tá usando um monte de habilidade Esse aqui é o mais forte que tem, gente Olha esse cara Olha esse maluco Ele tem tudo Ele tem várias habilidades que ele pode usar Acho que ele tem um nível bastante alto na arma dele Certeza Nunca vi aquela arma pra você ter ideia Ah, os caras tão combando aqui em mim do nada Eu vou morrer, eu caio Mas eu caio levando gente também Olha as minhas flechinhas aqui A flechinha é pior que tudo Quase que eu eliminei ele ainda com as flechinhas Mas é, gente Foi um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Consegui um cajado aqui muito top Talvez eu consiga um melhor um dia Quem sabe É isso O cara tá me atacando de novo Mas dessa vez eu vou levá-lo junto comigo É, tem um cara me batendo pelas costas aqui Outro Zé Cortinha É isso, tamo junto Até a próxima e fui